Olha o balão, hoje é de graça! Vamos participar hoje do jogo da mineração? Pode chegar, gente, olha que beleza! Vocês querem participar? Qual o seu nome? Arthur. Arthur, eu tenho aqui algumas cartas. Ração pra cachorro, um pé de tomate e uma xícara de café. Você acha que aqui a gente tem mineração? Não. Não? E vocês? Ah, pois eu vou dizer que a resposta de vocês está errada! A cerâmica da xícara de café é feita com caulim. É um minério composto de silicatos hidratados de alumínio, assim como a caulinita e a aloizita. Ele também está presente na fabricação de papel e tintas. Os fertilizantes, utilizados nas grandes plantações de tomate e outros produtos agrícolas, têm como base o MPK, que é o nitrogênio, o fósforo e o potássio. O potássio é extraído da silvita. E aqui, na ração pra cachorro, o manganês, que é extraído da pirolosita. Ele é importante para a saúde dos ossos e das cartilagens. Arthur! Mas não é só isso. Alguém aí tem uma nota de real? Pode ser qualquer valor. Vocês acham que aqui tem mineração? Aqui tem muita mineração, isso mesmo! Toda nota de real é tingida com cerca de 17 tintas diferentes. E a mais importante delas é magnetizada com o dióxido de ferro, que é extraído do minério de ferro. Isso é importante para que os bancos saibam quais são as notas falsas e quais são as notas verdadeiras. Muito obrigado! Agora a gente vai para a parte mais animada do nosso jogo. A Roleta! É isso aí, gente! Quem participar da Roleta, agora vai ganhar três balões! Quem quer participar da Roleta? Olha, olha, olha! Vem cá, vem cá, o senhor, o senhor e o senhor e o menino. Seja muito bem-vindo! Qual o nome do senhor? Franter! Franter! Vamos, senhor Franter, gente! Senhor Franter, pode girar a nossa Roleta? Autocêfe! Olha lá, olha lá, olha lá! Olha lá o pneu! Deu um pneu, gente! E aí? Pneu tem ou não tem minério? Tem não! Ah, então quer dizer que vocês estão achando que pneu é só borracha? É só borracha! Ah, mas eu vou dizer a vocês, tem minério sim! Os pneus possuem uma malha de aço que é composta por uma liga de ferro e carbono. Essa malha de aço dá estabilidade e evita que o pneu se deforme. Os pneus modernos são mais rápidos e seguros justamente por causa dessa malha. Senhor Franter, e aqui estão os seus três balões. Palmas para ele, gente! Aêêê! Pessoal, eu tenho certeza de que agora vocês entenderam que a mineração está muito mais presente no nosso dia a dia do que a gente imagina. E lembrem-se disso, se não é animal nem vegetal, só pode ser mineral! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente! Obrigado, gente!